Música Gente, aqui é o Rafa Carvalho Vou fazer um vídeo pro pessoal do meu bebê Mandar uns lábios pro Em, pra Lully, pro T-Denis Pro Ari, pro Sucesso Pra Gabizinho, pra Fabila E... não tem muita gente pra falar Mandar uns lábios pro Bruninho Pro meu primo Vininho Pro Dudu Rockefeller Pro Lincoln Pro Lincoln E... Nem medida idi tudo completo Paそ pa Sao Sao